Que tudo tenha sua forma de ser Que nada vai e volta a ti sem quebrar Que dia lindo pra chorar e não sofrer Que dia lindo o teu coração E sinto o teu coração Senhora dona do vento Da brisa que me atrai sua Dos cabos do meu tormento Volta a tua voz E amar e dar E eu sei, eu sei quem sou, quem sou Por onde vou, o vento soprou E eu sei, eu sei quem sou, quem sou Por onde vou, o vento soprou E a vida cantou Mas às costas eu sigo a vontade E tua razão Se a estrada acabar deixaste-a Seguimos sem ter essa Vezes o que eu te dei Há quem vive a vida inteira sem achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Como é que ainda olhas pra mim Sai Não voltes mais Porque eu não vou ficar Corri tanto tempo para me salvar Mesmo que chores não podes ficar Num mundo tão frio Fizeste-me Oh, you're dancing in the stars above us And I'm still here singing for you And they tell me I'll be Okay, but I'll Vire e volta a saudade 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 Love is on my side Love is on my side Love is on my side Yeah, my side